A Web Rádio Fraternidade apresenta o programa Palavras para a Alma Apresentação de Ana Tereza Camasmi Escreva para o e-mail faleconosco.com.br E interaja com a apresentadora Ana Tereza Olá amigos da Web Rádio Fraternidade, nossa emissora do bem Aqui estamos juntos para mais um programa Palavras para a Alma Com a nossa alegria de sempre E aqui nós temos a intenção de comentar nossas questões cotidianas à luz do Espiritismo Hoje vamos conversar sobre a esmola Vocês já devem ter reparado que da pandemia para cá O número de pessoas que estão morando nas ruas aumentou E esse fenômeno está em todas as cidades do Brasil Eu não sei no mundo, mas aqui sei das notícias que tem sido uma questão social de grande tamanho E muitas vezes a gente não sabe como lidar com isso, né? A gente pode ajudá-los organizando grupos de quentinha De café com leite, pão com manteiga De podermos doar roupas Ou de, então, alguma instituição que possa acolhê-los de uma maneira melhor Oferecendo banho, troca de roupa Todas essas iniciativas são bem-vindas Todos os trabalhos que a gente puder fazer de ajuda ao próximo De coração aberto É bem-vindo aos olhos de Deus Porque hoje é um irmão que está lá Amanhã pode ser um de nós Nós não sabemos quantos deslizes podem acontecer nas nossas vidas Não é verdade? A gente não sabe o que nos espera na próxima encarnação Onde nós estaremos O que nós vamos fazer Mas uma coisa é certa Ninguém nasce para ser um morador de rua Assim como ninguém nasce para se tornar um criminoso Ninguém nasce para ser suicida Ninguém nasce para ter doenças de grande porte Tudo o que nos acontece tem a ver com os caminhos Que a gente vai escolhendo ao longo da vida Nas leis de Deus Que a gente conhece Com muita propriedade A gente conhece, mas não tem ela no coração ainda Nós estamos num grande processo de absorver as leis divinas Mas a gente já sabe Que Deus não pune seus filhos Porque Deus não é sádico, minha gente Não tem prazer de ver a gente sofrer, não A gente sofre em decorrência, em consequência Dos caminhos que a gente escolhe E é bem verdade que quando a gente escolhe os caminhos Nós não temos amadurecimento suficiente Para escolher caminhos que sempre nos façam bem Na maioria das vezes Escolhemos nossos caminhos Absorvidos nas nossas carências Nas nossas precariedades Então as nossas escuras, elas são deficitárias Mas o fato da gente escolhê-las desse modo Não nos isenta das condições Das consequências que elas trazem Porque todas as nossas escolhas Elas incidem não somente sobre nós Mas incidem também Nas pessoas das quais a gente convive E vice-versa As escolhas dos outros Também incidem sobre nós Nós vivemos em rede Numa grande teia Então escolhendo Agindo Vivendo Tudo isso é entrelaçado Então nós estaremos sempre Respondendo por Muitas coisas Pela maneira como a gente recebe Pela maneira como a gente dá Nós temos já como condição De sermos humanos Uma relação de dar e receber Contínua Então o que os espíritos recomendam? Que a gente fique atento Ao que a gente dá Atento ao que a gente recebe Atento à maneira como a gente dá A maneira como a gente recebe Tudo isso vai fazendo Uma grande diferença Na nossa economia espiritual Então eu escolhi aqui Uma página de Emmanuel Que tem o título de esmola Para a gente poder pensar Um pouquinho sobre isso E ele nos remete A um trecho evangélico A uma passagem De Jesus Que está descrita em Lucas Capítulo 11 Versículo 41 Em que um fariseu Pede para comer Junto com Jesus E esse fariseu Fica surpreso Que Jesus não se levanta Para lavar a mão Antes de começar a comer Que era um hábito Da época Muito comum E nem se pensava sobre isso Ia comer Todo mundo ia lavar a mão Como Jesus estava Sempre preocupado Em fazer o outro pensar E não se submeter Às regras Só porque são regras Ele não estava ali Querendo Desaparecer com as regras Ele estava ali Ocupado em que as pessoas Seguissem as regras Mas que tivesse Uma relação profunda Com essas regras No sentido de Adotá-las Com o coração Não simplesmente Automaticamente Então ele de propósito É claro que é de propósito Ele se senta à mesa Sem lavar a mão E então o fariseu Fica muito preocupado E fala isso Como assim Você não se levantou Para lavar a mão E tal E é nesse momento Que Jesus então Faz ele pensar Dizendo Que ele limpa O lado de fora Do corpo Mas o lado de dentro Continua intacto Então ele diz assim Quem fez o exterior Não fez também O interior Então Dai as coisas Interiores Como dádiva E aí tudo será Puro para vós Então Olha só Dai esmola É muito importante Atender as necessidades Dos nossos irmãos Que estão na rua É muito importante Mas o que eles mais precisam Não é tão somente As questões do corpo Eles precisam De um olhar De uma atenção Precisam De conversa Então já tem grupos Que ao darem a sopinha Ao darem o alimento Também conversam Como você está O que você tem Para me contar Essas iniciativas Essas é que são Revolucionárias Né Então Continua Jesus Pagais o dízimo Da hortelã Da arruda Das hortaliças Mas deixais De lado A justiça E o amor de Deus Deveis fazer Estas coisas Mas não se deve Deixar passar Aquelas Né Ai de vós Fariseus Que amais A primeira cadeira Nas sinagogas E as saudações Nas praças Então ele está dizendo A gente ama O exterior A gente tira a foto Bota no Instagram A gente faz Tanta coisa Para mostrar O que a gente está fazendo Mas e o nosso coração Como anda A doação Que vem de dentro Não é para Menosprezar As de fora Mas não é Para esquecer As de dentro Então Emmanuel Nesse texto 60 Do livro Fonte Viva Denominado Esmola Diz assim O dono De todo o poder E de toda a riqueza Do universo É Deus Que empresta Recurso aos homens Segundo os méritos Ou as necessidades De cada um Mas Antes De dar A esmola física Né É importante Olhar O que que a gente Dá de dentro Do nosso coração Então ele pergunta Assim Que temos De nós próprios Para dar Então você tem A sua atenção Para dar O seu carinho Para dar O seu tempo Para dar Que espécie De emoção Nós damos Para os outros Que reações Provocamos Nas pessoas O que distribuímos Com os nossos Companheiros Da luta diária Qual é o estoque Dos nossos sentimentos Que tipo De vibração Espalhamos Então Emmanuel Está chamando A nossa atenção De que a gente Doa o tempo todo Não é só naquela hora Que a gente senta Para dar o pão A gente está dando O tempo todo Você presta atenção Ao modo como você dá Você presta atenção Ao modo como você recebe Ou você recebe Não presta atenção Vai para casa Às vezes passando mal Ou às vezes O outro te dá Uma coisa tão boa E você não está atento Àquilo que você está recebendo Desperdiça Não aproveita Então ele está Dizendo para a gente Aqui nessa página Que dar o que a gente tem É diferente de dar O que detemos Então ele está Chamando atenção Para um nível Diferente Um nível mais profundo Dessa doação Então junto com o pão Junto com a palavra Que a gente dá Nós estamos dando Do nosso interior Porque a gente pode Fazer uma beneficência Totalmente mal-humorado E ali o que Jesus Está falando Para o fariseu ali É que você pode Dar o dízimo Pagar tudo direitinho Cumprir as regras Mas fazer isso tudo Com o coração Muito mal Muito irritado Revoltado Então a gente Quando olha Para quem a gente Está dando Aquela pessoa Merece o melhor De nós Se estivéssemos Em posições contrárias O que nós gostaríamos De receber Dos nossos irmãos Às vezes Irmãos anônimos Quantas pessoas Anônimas Já ajudaram a gente A gente não tem Comissão E quantas vezes Nós somos os anônimos Que ajudamos os outros Então Terminando aqui A página De Emmanuel Ele diz assim Para difundir a bondade Ninguém precisa Cultivar risos Estridentes Ou sorrisos Baratos Mas para não Darmos pedras De indiferença Aos corações Famintos de pão Da fraternidade É indispensável Cultivar em nosso espírito As reservas Da boa compreensão Emitindo o tesouro De amizade E entendimento Que o mestre Nos confiou Em serviço Ao bem De todos Os que nos rodeiam Perto Ou longe Um grande abraço Para vocês E uma boa semana A Web Rádio Fraternidade Apresentou o programa Palavras para a Alma Apresentação de Ana Tereza Camasmi Escreva para o e-mail Fale conosco Arroba Radiofraternidade .com.br E interaja Com a apresentadora Ana Tereza .com.br